...de dores da Polícia Federal? Olha, Mariana, o que eu posso te dizer é o seguinte, foi muito cansativo, muito cansativo. Eu estava ali como testemunha, imaginei que aquilo ali fosse durar uma hora, duas horas. Inclusive o próprio advogado falou, isso não vai passar mais de duas horas. Mas o delegado estava tentando saber coisas que eu jamais saberia, jamais poderia. Mas eu estou 25 anos fora do Brasil e eu praticamente não venho ao Brasil nesses 25 anos. Eu venho muito pouco e ele mesmo comprovou isso com as minhas entradas de passaporte, dos meus filhos também. Então foi tudo comprovado. Mas foi muito cansativo e ele insistia muito. Você sabe se o ex-presidente já tinha alguma pretensão política, né? Essa pergunta que se faça, isso não é a pergunta que se faça. Eu não sei se ele tinha alguma pretensão ou não. Eu não sou analista dele, Mariana. Esse contexto é importante, né? A relação de vocês foi até o Senado. Sim, mas eu não sou psicanalista dele. Pra saber, sabe? De repente, se você tem uma intenção, se você tem um sonho, ele pode estar lá dentro. E aí você não conta pra ninguém, entendeu? Agora, Miriam, baseado em que essa ação, a Polícia Federal, foi feita a pedido de um deputado no Rio de Janeiro, um deputado do PT, Vadida Mouss, que fez um apanhado também de várias reportagens que saíram a seu respeito, falando sobre ferramentas. Então, o inquérito é baseado exclusivamente em notas de jornal de muito tempo, mais nada. E outros mais recentes, de blogs. De sites, de bobagens.